Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um programa Sopro de Deus, aqui na nossa amada TV Evangelizar. Hoje nós vamos falar sobre o segundo passo para que você possa gerar intimidade com o Espírito Santo, para que você possa ativar a sua espiritualidade. Meus amados, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Ele quer ser o nosso amigo. E o segundo passo é desenvolver realmente isso, relacionamento. Desenvolva o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Tune, como que eu vou desenvolver um relacionamento com uma pessoa que eu não vejo, uma pessoa que eu não posso conversar? Você pode até não ver, mas conversar sim. Ele fala com você e você fala com Ele. É claro que Ele não vai falar com você de uma hora para outra, no primeiro dia que você vai marcar com Ele. Mas com o passar dos dias, você vai ser sim, inspirado por Ele, fortalecido por Ele e Ele vai falar com você. Quantas vezes na minha vida, na minha caminhada, eu falei com o Espírito Santo? Quantas vezes na minha vida eu tive avisos do Espírito Santo para que eu não fizesse algo, para que eu não assinasse algo? Quantas vezes na minha vida eu fui tocado por Deus, pelo Espírito Santo, para não fazer algo e aquilo trouxe um livramento para mim depois? Trouxe uma proteção para mim, para minha família? E quantas vezes também eu fui avisado para que eu fizesse algo e isso trouxe muitas bênçãos, trouxe vitória em todas as áreas da minha vida? Então, o segundo passo é que você desenvolva um relacionamento, mas para desenvolver relacionamento, você tem que ter tempo, você tem que ter investimento. Então, a dica que eu te dou, a dica mais preciosa é que você marque um horário com o Espírito Santo. Como assim, Tony? Precisa de horário? Precisa. E não é para ele, o horário é para você. Porque quando você faz algo várias vezes, no mesmo horário, todos os dias, você desenvolve e instala um novo hábito. E quando você instala um novo hábito, aí você não precisa mais fazer força para que aquilo aconteça. Fica natural para você estar instalado. Então, a dica é essa. Marque um horário com o Espírito Santo. Chame isso de encontro. Isso mesmo. Você vai se encontrar com o Espírito Santo. Faça uma oração e faça com ele um compromisso. Espírito Santo, eu quero marcar o encontro contigo. E aí você fala para ele, nós vamos nos encontrar todos os dias neste horário. Eu quero aprender sobre o Senhor, eu quero desenvolver contigo um relacionamento de verdade. E aí, o que você vai entender é que, nos primeiros dias, vai ser estranho para você. Mas, ao passar dos dias, você vai tendo profundidade. Você vai tendo confiança naquele projeto que você está estabelecendo. Entenda uma coisa. Desenvolver um relacionamento não é do dia para a noite. Você tem que investir. E com Deus também é assim. Ele é uma pessoa. Terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aí, a outra dica que eu dou é que você seja realmente verdadeiro com o Espírito Santo. Como assim verdadeiro? Muitas vezes eu vejo as pessoas indo para os seus momentos de oração e elas falam tantas coisas bonitas, mas não falam o que está no coração de verdade. É necessário que você rasgue o seu coração diante do Espírito Santo. Se naquele dia, você estiver achando chato o momento de vocês, fale para ele. Se você não estiver sentindo nada, fala. Olha, Espírito Santo, eu já estou aqui tem três dias, tem dez dias, e não está fazendo nenhuma diferença para mim. Se essa é a tua verdade, fale para ele. Porque uma coisa é certa, ele te conhece, ele sabe tudo o que está dentro do seu coração. Então, se você não for real com ele, não vai ter verdade no seu relacionamento. Entenda, essas duas dicas são preciosas para você gerar um relacionamento. Marcar o encontro diário, no mesmo horário, e ser verdadeiro quando você estiver com o Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo programa Sopro de Deus, onde eu vou trazer o terceiro passo para você gerar intimidade com ele. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho